O presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa? Toda a proposta foi colocada pelo Daniel Silveira? Toda, toda, toda. O presidente estava numa posição, dando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Não, ele não falou, o senador pensa, não, ele não falou nada disso. Por isso que quando o senador pensa que ele me coagiu, isso não confere. Mas não impedi o Daniel? Não, não, não impedi o Daniel. Assim, mas estava claro que era o Daniel desesperado por conta disso, ele até tinha me comentado... ...escutar um deputado desesperado planejando um golpe para gravar o ministro do Supremo e ficar calado? É, isso cabe a ele nome, eu fiz o meu papel de não prevaricar. Eu fui e comuniquei ao ministro. Mas o Daniel também estava querendo manter o trabalho dentro do Congresso, sendo chefe de gabinete do senador Magno Malta. E ele estava achando uma maneira de ficar num Congresso para poder ter ali o network dele, para qualquer coisa ele não ser preso. Mas a todo momento, a preocupação dele é do ministro Alexandre prender ele de novo, porque ele sabia que estava descumprindo uma sequência de ordens do juiz. O senhor chegou a prestar algum depoimento sobre o IPF e apresentou essas trocas de mensagens, já protocolou isso de alguma maneira formal para essas investigações? O que eu fiz foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha. Desde o dia que eu passei para ele essa informação, o ministro Alexandre. Já foi comunicado pela pede? Não, eu estou à disposição, estou esperando. É inevitável isso, claro, que eu vou ter que esclarecer, lógico. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter sido essa informação dentro do processo dele, eu não sei. São coisas que a gente não pergunta, mas o que eu pude fazer para não prevaricar é reportar ao ministro que estava com o caso dele do que estava acontecendo. Daniel, se o governo insistiu, o senhor voltou a falar com ele? Insistiu, bastante. Quando eu disse que não ia cumprir a missão, eu até disse por conta da minha relação com outros países, como vocês podem ver que eu trabalho em outros países, e que isso iria conflitar bastante e o Brasil ia ter um prejuízo enorme entrar numa recessão, numa miséria gigantesca. E eu não ia compactuar com isso, então eu cortei, mas ele ficava insistindo, queria ir no Senado, encontrar comigo. Aí ligava várias vezes, eu não atendia o telefone, desde aquele dia que eu falei para ele que eu não ia fazer, eu nunca mais atendi o telefone. Ele chegou a mencionar que nem o Flávio Bolsonaro sabia. É, ninguém sabia. E aí, depois o senhor chegou a falar com o senador Flávio Bolsonaro também? Quando a gente, nessa área de inteligência, a gente não fala com ninguém. O que aconteceu ontem de eu ter tornado isso público, primeiro, assim, quando falou desse tal documento, que estava circulando aí, algumas pessoas me perguntaram se eu tive acesso, até por conta da minha função dentro da Secai, que é a comissão que fiscaliza as agências de inteligência. E eu tinha dito, nunca tive acesso, nunca soube desse documento, mas isso começou a ficar em cima de mim, assim, poxa, eu tenho que tornar isso público, eu não posso ficar com uma informação dessa. Mas eu não poderia avançar ao ponto de dizer que o ministro Alexandre fez ou fez ou deixou de fazer, porque eu também não perguntei. Mas eu quis adiantar, que quando chegou para mim a informação de que iriam, já estavam, por conta do meu, acho que vocês estão acompanhando do meu trabalho, no levantamento de quem deixou acontecer, não quem executou e quebrou, mas quem permitiu acontecer, você já deve ter visto nas minhas redes sociais, as pessoas que são suspeitas, em cima de documentos que eu tenho, mas eu não posso tornar público que é sigiloso, por isso que eu cobrei, e estou cobrando o que foi eleito Pacheco para abrir a CPI, o quanto antes, porque aí eu posso tornar público os documentos. Mas eu dei o start por conta disso. Você não vai renunciar, senhora? E adora a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de tentar coagir o senhor para dar um golpe do Estado. Não, isso foi da fala com o pessoal do MBL, com o MBL ontem, quando acabou as eleições, o MBL postou um título traidor, alguma coisa nesse sentido, e tinha foto de vários senadores e tinha a minha. E eu entrei em contato com eles para perguntar que história é essa? Traidor por causa de quê? Que prova que tem de trair o quê? E na imagem que saiu na TV, na TV Senado, foi onde eles tiraram a conclusão louca deles, é quando eu estava indo embora. Eu abracei o Pacheco, dei parabéns para ele, perguntei se seria pautado logo a CPI, e saindo, encontrei o Davi Alcolume, também abracei ele, dei os parabéns pela vitória, e assim eu fui embora. E aí o MBL fez essa postagem dizendo que eu traí o Brasil, e comecei a ser massacrado de mensagens, traidor, 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 e daí quando fui ver o MBL, e eu fiquei tentando falar com o MBL, eles não atendiam, e eu comecei a falar, ó gente, vocês estão me seguindo, escutando agora, eu peço para que vocês entrem em contato lá, tentem me ajudar, porque os caras não estão querendo nem me dizer de onde tirar essa informação. Então eu estava num momento aí de muita raiva, e eu estava desde 5 da manhã tentando trabalhar para ver se a gente conseguia eleger o Marinho, e era quase meia-noite, meia-noite e pouco, e aí foi aquele desabafo que você ficou nervoso, você fala coisas que você, qualquer discussão de casal, depois você arrepende do que fala. Mas isso daí não aconteceu, foi falado, mas não é óbvio. Não, não é óbvio.